Justiça Federal deixa para a próxima terça-feira julgamento do pedido de afastamento de Ricardo Salles. O Ministério Público alega que o Ministro do Meio Ambiente promoveu uma desestruturação das ações de proteção ao meio ambiente no país. Olha, Kalina, numa democracia é saudável que só eleitos possam afastar eleitos. Na ditadura militar a gente tinha lá os governadores biônicos, que eram homens nomeados governadores ou prefeitos sem ter sido validados pelo voto popular. Quando a gente vê essa judicialização, o juiz decidindo se o ministro pode continuar ou não, eu me lembro muito desses governadores biônicos. Quem pode colocar alguém num cargo ou retirá-lo é o povo ou seus representantes. É melhor que a democracia seja assim, senão às vezes a gente acaba com algum objetivo mais específico, como por exemplo garantir ações ambientais, a gente acaba sacrificando um bem coletivo maior que é a saúde da democracia brasileira.